Salve galera, beleza? E o vídeo de hoje, como baixar e instalar Chernobyl Underground. Tá aí o link, pra esperar 5 segundos. Não esqueça aí de se inscreverem, beleza? Tá aí, Chernobyl Underground. Só esperar aí 5 segundos. E clique em fechar propaganda. Beleza. Ele tem 828 MB, tá? Clica aqui em Get Distorted. Iniciar aplicativo. E dá um OK. Aí ele vai começar a baixar aí. Depois de ter baixado, ele vai vir nessa pasta. Aí você monta a imagem. Tá? Aqui ó, já tava montado. Chernobyl Underground. Beleza. Aí, montou. Só esperar um pouco aí, que vai aparecer a reprodução automática. Se não se eu tiver, é, habilitado, beleza? Aí ó. Aí vocês cliquem aqui, Install Chernobyl Underground. Tá um pouco lento aí, meu PC. Então galera. Aí, aqui, pra extrair o jogo, eu cliquei aqui em Browse. E, criei aí uma pasta. Que depois fica melhor. Aí, beleza. Aí, eu criei uma pasta aqui, ó. Chernobyl. E depois é só vocês darem um OK. Aí, depois ele vai extrair. E, vai estar pronto aqui pra vocês jogarem. Vocês cliquem aqui pra jogar. Escolhe aí a sua resolução. E, já começa a jogar. Clica aqui em Start. Então é isso. Se gostou, deixe seu like, favorito. E se inscreva no canal. Falou e até o próximo. E aí